Correta cruzada, eu sou Dalla, fica dentro dos ídolos rumo Vamos, choco, malachou, choco, choco, me baixou Choco, malachou, choco, me baixou Agora para esta bala, vamos, tá tudo rixo Vem tudo rixo, mano, tá tudo rixo Tá tudo rixo, mano, tá tudo rixo Tá tudo rixo, mano, tá tudo rixo Não, 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 não. Tchau, tchau, tchau